Na nuca, veio batacobra na nuca do Sheamus. Esforçando o pescoço do Sheamus. Luiz ali pela primeira vez, já consulta o Sheamus se ele quer desistir. Olha só. Pegou bem na nuca ali, pegou nas costas do Sheamus. Que paulada. A torre lada tá nas cordas, mesmo assim o Gunter não quis saber. Puxa pelos cabelos. Torcida em sua maioria empurrando o Sheamus, mas tá complicado. Gunter teve em suas mãos o título intercontinental recentemente, Roberto. Mas na excursão à Europa, antes do Backlash, tivemos um evento na cidade natal dele, em Viena, na Áustria. E ele pegou o microfone e prometeu retornar à Áustria como campeão mundial peso pesado. É, depois que ele perdeu o título para o Semizem, ele deu a primeira aparição, né? Ele perdeu o título na WrestleMania, primeira aparição, ele disse que eu vou decidir ainda que tipo de campeão eu vou ser. Talvez eu tente recuperar o título intercontinental, talvez não, mas o que é certo é uma coisa. Eu vou ser o King of the Ring. E depois eu vou pensar que título que eu vou conquistar, ou seja a confiança dele nas alturas. Ali o Sheamus aí chamando, pode vir, vem com tudo. Soltou o braço, vai pra cima, pequena seu estilo, sem muita técnica e muito mais. Compensando com o coração o Sheamus. Ataque do Gunter, responde. Trosse para esse pack breaker. É pra costas, bem aplicado pelo Sheamus. Mais uma vez, bota o general lá em cima. Escapou o Gunter. Lindo das cordas, Lariante na velocidade do Gunter. Um, dois. Saindo das cordas. Tá apanhando, tá apanhando o Sheamus bastante hoje. White Noz. Golpe pra fechar. O Sheamus pode não ter, Roberto, o mesmo repertório de ataque do Gunter, mas os golpes dele são todos de potência e ele executa muito bem. White Noz. O blow kick, aquele chute no rosto. Mais uma vez em destaque, o novo estilo de combate da WWE, o WWE Speed. No X. Slam! Voltagem para o Sheamus. Um, dois. Tentando, tá tentando o Sheamus. Não tá no auge da fórmula física. Não tem muito mais no tanque, tá ofegante, mas não desiste. Só porque o Sheamus, agora ser o Sheamus, você vem com essa história aí de fórmula física. Contou para o público. Aí sim, agora sim. Essa é a contagem irlandesa. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Que é isso? Calma. Chega, Sheamus. Nossa. Você deixou levar para o negócio. O Zapata democrático já, hein? Poderia ter desclassificado ali o Sheamus. No peito. É guerreiro. É muito guerreiro, Sheamus. Preparando o Brown Kick. Vai para o chute, acabou errando. Oportunidade para o Gunter. Força do general. Tomou uma cotovelada do Sheamus. Brown Kick. Mais uma vez o erro. Ficou ficando com a perna presa. Olha o Ludwig. Olha aí, juiz. Paulada na nuca. O juiz não viu a interferência do Ludwig Heiser. Perna presa. Mais um ataque do Ludwig. Mas o Zapata presta atenção aí, juiz. Ele viu. Dessa vez ele viu. Agora viu. Agora viu. É isso aí, Zapata. É isso, Zapata. Expulsa esse cara. Está expulso. Expulsando o Ludwig. E aqui não tem VAR, viu, seu Roberto Figueroa. Graças a Deus. Esse Zapata, só para aparecer. Em vez de expulsar do Ludwig, ficou... Você fez isso. Você viu. Claro que fez. Zapata. Terça. O Mengão segue na estrada pela Comebol Libertadores. Depois de encarar a altitude na Bolívia, partiu o Chile. E o tricampeão da América vai lutar os 90 minutos para voltar ao Brasil com mais três pontos na bagagem. Pedro, a marca do artilheiro que faz a alegria da nação. Alô, nação. É dia...